Oi galera, bom dia. Hoje eu fiz um cardápio muito simples e vou mostrar para vocês o temperinho dele que eu coloquei na minha simples comida. Vamos ver o que tem dentro dessas panelitas. Olha cá, olha aqui. Primeiro vou mostrar meu arroz. Meu arroz sempre eu faço ele refogado com cenoura. Hoje eu coloquei um fiapinho de óleo de coco, coloquei rodelas de tomate. O tomate coloca já pertinho de desligar o fogo. E rodelas de linguiça, que tinha sobra de linguiça, eu coloquei. Está bem incrementadozinho, bem saboroso. Está no ponto já de desligar. Então, eu gosto assim o meu arroz. Cada um faz a sua maneira, não é isso? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui é o meu feijão verde, ó. Feijão verde também. Eu gosto muito de perequetar meu feijão verde. Tem um pedaço de abóbora, deixa eu ver. E já está no ponto já de desligar. Coloquei um pouquinho de coentro. Coloquei um pedacinho de nada de alecrim. Uma folhinha de hortelã da folha larga. Tudo pouquinho. Um pedacinho de dedo de mousa. Para dar sabor à comida, né, gente? Uma folhinha de manjericão. É uma folhinha mesmo. Uma pitadinha de alçafrão da terra. É um tipo colorau. Dá um sabor muito grande. Agora, é uma pitada. Não coloca meia colher de chá, não. É uma pitadinha. Um pedacinho de folha de louro. Orégano também. Uma pitadinha. E assim está quase pronto o meu feijão. Então, vamos para essa outra panela. Essa outra panela eu fiz carne moída. Eu coloquei o meu rosto. Refoguei a carne moída. Coloquei pedaço de tomate, cebola, uma folhinha de louro. Olha só. Não bota muito louro, não. Porque o cheiro dele é muito forte. E tudo forte não presta. Estraga o alimento. Então, você bota só um pedacinho da folha do louro. Eu coloquei... Ai, que cheiro bom. Uma folhinha também. Eu coloquei uma folhinha assim, ó. De manjericão. Um pedacinho também. Do alecrim. A metade desse dedo de moça. Dá pra dar sabor. Cebola. E um coentrozinho. Coloquei também uma pitadinha, ó. Desse alçafrão da terra. Que é um colorau. Dá um sabor muito gostoso no alimento. Um orégano. Uma pitadinha. Então, minha gente. A gente tem que emperequetar a seu modo e a sua maneira, né? Eu gosto de fazer a minha comidinha assim. Bem saborosa, cheirosa. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é bastante simples. Só isso mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!